É isso aí pessoal, sexta-feira 3 de abril de 2015, São Vicente falando sobre o VLT da Baixada Santista Aqui estamos onde vai ser a futura estação terminal dos Barreiros Por quê? Estamos perto do canal dos Barreiros onde fica a ponte Então temos aqui ainda a obra, já tem a estrutura, a cobertura, mas ainda falta muita coisa, como vocês podem ver na data de hoje Se a gente seguir adiante, aqui vai sair na ponte, como eu falei, sobre o canal dos Barreiros, a ponte e a tribuna Que liga a área continental de São Vicente, a ilha de São Vicente Então aqui vai ser a última estação do VLT O que vai acontecer? As pessoas vão descer aqui e em seguida vão tomar os ônibus ou as lotações em direção, por exemplo, à Vila Margarida, que fica perto São bairros de São Vicente, né? O Jardim Rio Branco, que já é no continente O Maitá, Quarentenário, Parque das Bandeiras Então, vamos dizer assim No projeto atual do VLT, nós vamos ter esta estação terminal, ou inicial, como queiram Dos Barreiros E ele vai seguir em direção A Santos Com o ponto final lá na estação Porto Então aqui as obras em São Vicente, nesta parte aqui, né? Ainda falta muita coisa, né? Como a gente pode ver É isso aí, pessoal Falando sobre o VLT Vou falar aqui sobre essa área Não sei se eu vou conseguir pegar aqui Não dá pra ver Mas aqui a avenida se afunila Esse terreno ali, olha Em seguida Com certeza vai ser o pátio de manobras, né? Até pro VLT Pra troca, né? Descanso dos motoristas e tudo mais Então temos ali um terreno fechado Que vai ser preparado ali pra fazer a manobra Do VLT Aqui em São Vicente É isso aí, pessoal Mostrando, olha Daqui, não sei se a gente consegue ver Lá longe A ponte Dos Barreiros Que é um Uma área bem É uma ponte super importante, né? Porque as pessoas pra chegar a esses bairros continentais Antes precisavam pegar a rodovia É a via Pedro Tax E também a Anchieta, então, né? Pra chegar até aqui Era complicado Com a ponte Facilitou muito Isso faz alguns anos Já que existe a ponte Ok, falando sobre o VLT Da Baixada Santista Aqui em São Vicente Valeu, um grande abraço Obrigado